Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Eu não quero aqui definir o que o detém, mas eu quero, assim como ninguém hoje pode definir o dia da vinda do Senhor, mas nós podemos ter uma ideia do que seja. O irmão Pedro Dong explicou muito bem para nós, baseado no ano que o Senhor Jesus nasceu, no ano real que Ele nasceu, e baseado na era que vivemos hoje, tudo que já passou, ocorreu, é bem possível, irmãos, que o Senhor Jesus volte nos próximos anos. Nós não sabemos exatamente que dia que é, nunca devemos definir, mas sabemos que está às portas, está muito próximo. Aqui também fala assim, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que que o detém? Então na semana passada nós falamos um pouquinho que não é a Bíblia física, tem gente que fala que a Bíblia é física, outros que falam que é a igreja, nós sabemos que a igreja, a maioria da igreja vai ficar para a grande tribulação, embora nós saibamos de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com a nossa teologia escatológica, os vencedores, uma minoria, as primícias serão arrebatadas antes da grande tribulação, e a igreja inteira vai passar pela grande tribulação. Nós não somos nem pré-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas, nós somos pelo que está revelado na Bíblia. Não defendemos nenhum nem outro, nem queremos brigar, nem contender com ninguém, nem discutir com ninguém. O que nós queremos, queridos irmãos, o que que é? É nos preparar, é nos preparar. E estando preparado, seja pré, seja pós, seja aquilo que for, nós vamos ser arrebatados, vamos estar junto com o Senhor. Então o importante é nos preparar. No entanto, a Bíblia nos mostra as verdades e a revelação que o Senhor deu para nós sobre o reino, sobre o galardão do reino, e isso faz toda a diferença, é a chave para abrir a Bíblia. E damos graça ao Senhor, nós não merecemos isso, mas o Senhor deu para nós a chave. Essa chave do reino é o que abre toda a Bíblia e resolve todos os conflitos. Então é bastante triste até assistir as brigas que há entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Como falei para vocês, os irmãos unidos, a Assembleia dos Irmãos, os irmãos unidos, se dividiram. No final foi por outra razão, mas no início foi por causa dessas doutrinas. A doutrina pré e a doutrina pós. Então isso não deve causar divisão entre nós, o importante é nós nos prepararmos. O que pode ser que vai ser afastado para que o anticristo apareça? E isso é um encorajamento tremendo para nós. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Todos os efeitos práticos, para nós aqui, essa mulher é a igreja. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal. Então temos aqui um sinal, uma mulher grávida para dar à luz. Outro sinal no céu. E eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. Sabemos que esse dragão é Satanás. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Olha só. Isso foi antes da grande tribulação. E seu filho foi arrebatado. Isso aqui é um versículo fortíssimo. Para Deus até o seu trono. Aqui não é arrebatado até a nuvem, não. Arrebatado até o trono de Deus. Arrebatado até o terceiro céu. E quem ficou? A mulher ficou. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Então, a mulher é a igreja. A igreja que não estava madura, não estava pronta. É aquele caso que nós lemos em Mateus 24. Um será tomado e deixado o outro. Uma será tomada e deixada a outra. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem. Quanto tempo? A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia dá todos os detalhes. Durante 1260 dias. São três anos e meio. Exatamente a duração da grande tribulação. Daí, olha só. Com o arrebatamento do filho varão, que nós sabemos, são os vencedores. São os vencedores. Daí houve batalha no céu. Aqui dá para inferir claramente, dá para deduzir daqui, que esse filho varão, ao ser arrebatado, vai participar dessa batalha. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha só. Todavia, não prevaleceram. O dragão e seus anjos não prevaleceram. Foram derrotados. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele, os seus anjos. Então, o que aconteceu? O filho varão foi arrebatado. A mulher ficou. Daí, a mulher foi para o lugar que Deus lhe preparou, no deserto, para ser protegida, a igreja, durante os três anos e meio da grande tribulação. Mas, enquanto o filho varão estava sendo arrebatado a terceiro céu, eles participaram dessa batalha no céu que Miguel e seus anjos estavam travando contra o dragão. E daí, o dragão e seus anjos foram derrotados e foram lançados para a terra. Olha só, queridos irmãos. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Nesse momento, o dragão e seus anjos perderam o seu espaço nos principados e potestades. Já não mais podiam reinar. Antes disso, eles podiam ir e voltar, ir e voltar. Mas, agora, eles perderam o lugar no céu, nos lugares celestiais. Ali, que são os principados e potestades, onde reina o império das trevas. Eles foram atirados para a terra. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, o que ele fez? Ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Deus preparou um lugar para a mulher, para a igreja, para protegê-la. Aí, onde é sustentado durante um tempo, que é um ano. Tempos, no plural, são dois anos e metade de um tempo, meio ano. Bate de novo, matematicamente. Um ano, mais dois, mais meio, são três anos e meio. Fora da vista da serpente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses são os judeus e os cristãos que estão aqui na terra. Que estão passando pela grande tribulação. Olha só. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Que mar é esse? É o mar Mediterrâneo. Tudo que se refere à escatologia é o mar Mediterrâneo. Então, você viu a sequência? A mulher estava aqui, grávida. A igreja está aqui na terra. Produzindo os vencedores. E o dragão ali, querendo devorar os vencedores. Mas quando os vencedores nascem, o filho varão nasce. Deus arrebata o filho varão para o terceiro céu. Ou seja, o filho varão é removido da terra. O filho varão sai da terra. Daí, tem a batalha no céu. Satanás, o dragão e seus anjos são atirados para a terra. O dragão ficou irado. Vai atrás da mulher. E Deus deu para a mulher as duas asas da grande águia. Para fugir ao deserto. Onde ela vai ser sustentada durante a grande tribulação. Por três anos e meio. Daí, esse dragão ficou irado. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem já não estava mais na terra? Quem foi removido? Os vencedores. Olha o capítulo 13, agora o versículo 1. Daí, aparece do mar alguém. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres, dez diademas. E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Daí, versículo 2. A besta que vi era semelhante a tal, tal, tal. Ou seja, essa besta é o anticristo. O iníquo. O homem da iniquidade. O filho da perdição. Ele apareceu aqui, depois que o filho varão foi arrebatado. Queridos irmãos, eu não estou dizendo, definindo. Com toda certeza que é. A gente só pode, baseado na palavra de Deus, ficar encorajado com certas coisas. É possível que o que detém a aparição do anticristo é a presença dos vencedores hoje aqui na terra. Porque os vencedores são aqueles que ainda divulgam a palavra de Deus. Vivem a palavra de Deus. Amam a palavra de Deus. Dão crédito à palavra de Deus. Enquanto os vencedores estiverem na terra, a palavra de Deus está presente. Então, é uma possibilidade. Eu repito, queridos irmãos, não me digam. Depois o Ezra falou que o que detém o anticristo são os vencedores. Não, não estou falando isso. Estou dizendo, é possível que seja. Eu estou falando isso para encorajar você e a mim. Vamos continuar, irmãos. Enquanto estivermos na terra, vencendo todos os dias, o anticristo ainda não vai aparecer. Até o momento que Deus achar que chegou a hora. Daí ele arrebata os vencedores. Daí o anticristo vai aparecer. Tá bom, irmãos? Isso aqui é para o nosso encorajamento. Baseado na sequência. Parece que bate direitinho. Vamos ao nosso tempo. Vamos ao nosso tempo. Obrigado.